Oi galera, tudo bem? Hoje temos mais um vídeo com Gabriel 98 Silva. Então, vocês conhecem meus amigos, que são vários amigos. Bom, não tantos, mas é bastante. Então, eu queria saber quem estudar na escola, dos meus amigos me conhecem. Se vocês já viram assistindo o canal, eu queria montar um grupo de youtuber na escola para fazer uns vídeos. Aí, quem quiser é só, já mandei para os meus amigos que tem o canal. Então, quem quiser, pode ir lá embaixo e escrever sim ou não. Então, sou dos meus amigos, hein? As pessoas que eu não conheço, nem pensar. Aí, eu queria... Bom, agora temos mais uma matéria de hoje. Oi galera, então, eu queria mostrar para vocês uma coisa que talvez vocês gostem de fazer. Tô pegando uma bola oficial de futebol americano. É oficial, mas acho que vocês não vão querer jogar com ela, não. É muito pesada. Só me machucou. Pronto. Ó, a gente tem mais um monte de matéria de hoje. Eu queria mostrar para vocês... Na verdade, eu queria falar para vocês. Nessa semana não vai ter tantos vídeos, porque eu tenho duas semanas de prova. Então, não vai ter tantos vídeos nessa semana. Então, eu talvez faça poucos vídeos à noite. Ou de dia, ou de manhã. Então tá. Olha, eu vou fazer uns vídeos do sábado e do domingo. Bom, ainda não terminamos por aqui. Temos que terminar a matéria de hoje. Eu sei que já é a noite, mas nunca é tarde por uma matéria. Agora, quem gosta de ver... Quem gosta de armas vai gostar do que eu tenho aqui. Brinquedo de ar... Brinquedo não é de verdade, gente. É só de brincadeira. Uma metralhadora de água. Não sei se não dá para ver. Eu sei que não dá para ver direito. Então... Eu queria falar para vocês... Quem gosta de videogame... Quem consegue fazer o grupo... A gente vai fazer grupo de tudo. Tudo mesmo. Vai ser tipo de Minecraft... De... Essas coisas, sabe? De... Essas coisas. De blog e tudo mais. Então... A gente não termina por aqui. Ou a gente vai conseguir... Ver se... Tá vento ou não tá? Será que tá vento? Vamos ver se dá para... A gente... Ver o vento. Vamos lá. Minha máquina de vento quebrou, gente. Acho que tá sem pilha. Não sei. Então... A gente... Poderia... Ah! Esqueci do começo que eu tava fazendo o negócio. A matéria de hoje vai se chamar... Mar... Charotai. Eu sei que o nome não faz sentido. O que que vai ser programa. Mas... Espere... Esperem só. Será quantos minutinhos, segundos, não sei. Uns 25 minutinhos, não. Menos. Já voltamos. Agora... Fique... É... Parabéns. 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 Oi, gente. É o Gabriel. Eu só queria... Arrumar a reportagem de hoje. Bom, tava cheia de coisa Quem gosta de pimbolim É aquele joguinho de mesa, sabe? Então, olha só Tem um Legal, não é? Eu sei que é um Que parece pequeno Mas é grande Mais ou menos Então A gente vai falar sobre pimbolim Uma técnica boa Pra não tomar gol Quando O atacante que tá na frente do gol Quando ele estiver com a bola Você Você cerque ele Você fica na frente dele Quando ele chutar, você pega a bola E gira pro lado E faz Eu sei que eu não tô com a bolinha Porque a bolinha tá Em outro lugar Então, pra não demorar reportagem Agora vamos Vamos para os comerciais E o jogador E o jogador do Corinthians E é tempo E agora? Acabou o primeiro intervalo Voltamos O programa de hoje Já acabou Agora Tchau pessoal Uma ótima Uma ótima Uma ótima Sexta Sexta e sábado Muito obrigado E quem vê esse vídeo Do meu colégio Vai lá embaixo E se inscreva No canal Que eu estou montando Não precisa se inscrever Ou pode ir lá E pode Falar comigo na escola E eu A gente providência Tchau Obrigado Tchau Um beijo Tchau 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 Tchau